Existem multidões que se aproximavam de Jesus para ver sinais, existem multidões que seguiam a Jesus porque queriam ver cego ver, paralítico andar, queriam ver curas, existem multidões que se aproximavam de Jesus para ver as manifestações, mas pelo menos essa aqui especificamente, o texto diz que ela estava reunida para ouvir a palavra, porque a prioridade do ministério de Jesus é a palavra, sinais são consequências, a palavra é o centro. Lembrando, nem todo o evento de Jesus ele curou, nem todo o culto de Jesus ele salvou, libertou, porém todo o culto que Jesus estava ele pregava, havia ensino, havia palavra, sempre ensinando, sempre pregando, porque a prioridade de tudo o que ele fazia era a transmissão do reino de Deus por meio dessa palavra, é através da palavra, é pela palavra, por isso os sinais são consequências, se não acontecer sinais o principal já está acontecendo, a palavra, ainda que ninguém veja, ainda que paralítico não ande, ainda que surdo não ouça, todavia a palavra tem que ser a minha principal motivação de estar perto de Jesus. Eu preciso voltar a ter sede da palavra, amar a palavra, agradecer ao Senhor por essa palavra, palavra, porque nós estamos vivendo uma geração que caminha segundo o movimento de sinais, pessoas que procuram saber aonde tem sinais, corre atrás de revelação, vive para cima e para baixo atrás de profecia, procura live de mistério, procura não sei o que de revelação, e o problema é que essas pessoas não criam maturidade, o problema é que essas pessoas não criam estrutura, são facilmente enganadas, porque não tem base, não tem palavra, Jesus disse que a casa que não tem palavra, ela é feita na areia, porém a casa que é feita na rocha é porque tem palavra, está firmada em Cristo, o conhecimento pela palavra que me firma e me dá força para não ser influenciado por essa onda de heresia que tem crescido em nosso meio, por isso que nós vemos a luta que temos para entender a palavra, por isso que o diabo luta para a gente não conhecer a palavra, batalhas espirituais que nós passamos para que nós não venhamos ler a bíblia, porque é a palavra que me liberta, é a palavra que norteia o meu caminho, é a palavra que me dá a direção que eu preciso, eu movimento a minha vida pelas decisões pautadas na palavra, quando você não lê a palavra e você não mantém o conhecimento, você se torna escravo da ignorância, eu repito isso, quando você não lê a palavra e não mantém o conhecimento, você se torna escravo da ignorância, e quando você se torna escravo da ignorância, você não consegue ter base para suportar vento, você não tem base para suportar luta, você não tem base para suportar pandemia, você não tem base para suportar crise, porque eu só suporto as adversidades da vida, quando a minha vida está centrada na palavra, por isso cuidado com a mobilidade através dos sinais, porque Jesus disse que nos últimos dias, até mesmo os escolhidos seriam enganados por causa dos sinais, profetizariam em seu nome, expulsariam demônios em seu nome, curariam enfermos do seu nome, e Jesus diria, aparta-te de mim, porém quando eu tenho palavra, quando eu leio palavra, quando eu absorvo palavra, quando eu me alimento da palavra, eu não sou influenciado por essa onda de heresia, porque eu não me guio pelo que as pessoas falam, mas pelo que a palavra diz. Nós estamos vivendo um tempo onde algumas pessoas estão sendo influenciadas por princípios que não estão pautados na palavra. Uma geração que não procura estudar e entender a importância de se guiar através da Bíblia Sagrada. Bacon vai dizer que o ministério de Jesus se resumia em duas principais vertentes. Primeira, ensino. Segundo, arrependimento. Primeiro ensino. Por quê? Porque tudo que existe não teria sentido se não tivesse a palavra. É através da palavra que eu entendo que é reino de Deus. É através da palavra que eu entendo que é graça. É através do ensino que eu entendo o plano de salvação de Deus para o homem. Segundo, o arrependimento. Porque o resultado da pregação do Evangelho de Jesus é levar o pecador ao arrependimento. Jesus disse isso na casa de Levi. Eu não vi para os justos. Eu vim levar os pecadores ao arrependimento. É prioridade do ministério de Jesus. E eu já ouvi algumas pessoas por aí dizendo que o centro do Evangelho é o amor. Isso é mentira teológica. Isso é heresia teológica. Porque o centro do Evangelho de Jesus não é o amor. É óbvio que o amor faz parte do Evangelho que Jesus propagou a nós. Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos pela forma como amam. O amor faz parte do Evangelho. Mas não é a totalidade do Evangelho. Porque não é o amor que me ensina o que é o Evangelho. É o Evangelho que me ensina o que é o amor. Não é o amor que me ensina o que é a graça. É a graça que me ensina o que é o amor. Não é o amor que me ensina o que é a verdade da palavra. São as boas novas de Cristo que me ensina o que é o amor. A prioridade do Evangelho de Jesus são as boas novas. Por quê? Porque se não houvesse ensino, eu nem entenderia que tipo de amor é esse. Primeiro que só no grego existem mais de dez significados para a expressão amor. Amor agape, amor filos. Existem vários tipos de amor. Amor eros. Que amor é esse que Deus quer representar dele para o homem e do homem para Deus? Eu só entendo quando eu tenho o ensino da palavra e pratico o exercício desta palavra. Alguém ainda ama a palavra e tem sede da palavra de Deus? Jesus está passando próximo ao lago de Genezaré. Ele vai avistar de longe alguns barcos. Precisamente ele vai observar Simão. Ele sabe quem é Simão. E naquele dia Simão estava lavando as redes. Ele escolhe o barco de Simão. E o que ele vai observar é que Simão está lavando as redes na beira da praia. Isso chama a minha atenção. Porque Simão, mesmo passando uma noite frustrada, sem ter peixe algum, ele está na beira da praia lavando as redes. E se ele lava as redes é porque, no mínimo, ele acredita que uma próxima oportunidade pode vir, surgir, para que ele volte a pescar. Simão não é alguém que está lavando a rede e desistiu daquilo que fazia. Ele está cansado pela noite que passou. Mas ele está lavando a rede, acreditando que algo possa ainda aparecer. Quando Jesus aparece para Simão, vai usar o mesmo barco e a mesma rede que já estava lavada. Por isso, eu não posso ficar paralisado por causa dos traumas que eu vivi na noite anterior. Eu não posso ficar prostrado por causa das dores que eu vivi na noite passada. Não é porque deu errado que eu vou guardar a minha rede e vou deixar de utilizá-la. Simão não está com a rede suja guardada. Ele está lavando. Porque ele acredita numa próxima oportunidade. Porque pode não ter dado certo ontem, mas pode dar certo hoje. Pode não ter funcionado ontem, mas pode funcionar hoje. Agora, não é porque um namoro não deu certo que você vai desistir da vida. Não é porque você se frustrou com o emprego que você vai parar de correr atrás. Não é porque você passou uma humilhação a noite inteira que vai deixar a rede suja. Lava a rede. Prepara ela. Por quê? Porque a qualquer momento vai chegar a melhor oportunidade da tua vida. Jesus vai até Simão. Ele sabe quem é Simão. Quem é esse moço? Sanguíneo. Quem é esse moço? Impulsivo. Quem é esse moço? Lá na frente é ele que vai cortar a orelha do soldado. Jesus sabe quem é Simão. E mesmo conhecendo Pedro, Jesus decide escolhê-lo para o seu ministério. Eu acho lindo isso aqui. Porque mesmo Jesus sabendo dos defeitos que Simão tem, não impede de chamá-lo para o ministério com Cristo. As limitações de Simão não impediram de ser chamado. Eu acho isso lindo em Jesus. Porque mesmo Jesus vendo os defeitos, os espinhos, Jesus não deixou de escolher a vida de Simão. Paulo orou três vezes para que o Senhor arrancasse o espinho. O Senhor não tira o espinho. Porém, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque quando eu revelo para ele os meus espinhos, ele me revela a graça. Você não está aqui não. Quando eu revelo para ele os meus espinhos, ele revela a graça. Porque eu não pesco no meu próprio mérito. Eu não vou pregar no meu próprio mérito. Eu não vou cantar no meu próprio mérito. Eu não vou tocar no meu próprio mérito. Eu nem fico de pé porque eu tenho condições de estar. É tudo porque a graça dele é a razão de eu não ser consumido. É a graça. Os meus espinhos não o impediram de estar comigo. A primeira vez que Deus se apresentou a Moisés, Deus se apresenta diante de uma sarça ardente. Um ex-pinheiro. Ou seja, uma planta que tem espinhos. Porque os teus espinhos não impedem Jesus de usar você. Os teus espinhos não te afastam de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus te chamou, ele não anulou a tua personalidade. Não, eu vou repetir isso aqui. Quando Deus te escolheu, ele não anula a sua personalidade. Porque tem gente que acha que o fato de ser escolhido, que ele vai mudar a personalidade que tem. Deus usa o fleumático, Deus usa o colérico e Deus usa o sanguíneo. A única diferença é que o sanguíneo, quando era do mundo, usava a coragem e a explosão para pecar. Só que agora com Jesus, você usa para pregar. Você usa para ir na favela. Você usa para falar de Jesus para o mundo. Você usa para expulsar demônio. Eu estou dizendo para alguém que está sofrendo por causa da tua personalidade. E Jesus está dizendo, não fique com medo. Eu vou potencializar a tua personalidade. A única diferença é que você não vai usar ela mais xingando palavrão. Você vai usar para expulsar demônio e para ministrar libertação na tua casa. Ele escolhe o Simão, ele entra no barco e a primeira ordem de Jesus para Simão é essa. Tira o barco da terra. Eu vou usar a linguagem bíblica. Afasta o barco da terra. Olhe para cá, pelo amor de Deus. Porque enquanto o barco estiver na terra, você vai estar preso às coisas da terra. Enquanto o barco estiver na terra, você está preso aos recursos da terra. Você está preso ao governo da terra. Você está preso às coisas que acontecem na terra. Aí a primeira ordem de Jesus é essa. Afasta o barco da terra. Você está muito dependente da terra. Você está muito dependente do lugar. Deixa Jesus tomar o comando do seu barco. Deixa ele te levar para as águas. Onde você não sabe como controlar. Mas o importante não é controlar. É deixar Jesus dominar o barco. Afasta o barco da terra. Porque enquanto o barco está próximo da terra, você acredita no teu dinheiro. Você acredita nos seus recursos. Você acredita na sua confiança. Você acredita no teu trabalho. Aí de repente Deus afasta o barco. O chefe some. As pessoas desaparecem. Os recursos acabam. A pessoa que te ajudava sai da tua vida. Você fica sozinho. Para você entender que quem vai sustentar você nessa crise não é a terra. É Jesus. Afasta o barco da terra. Afasta o barco da terra. Existem momentos que os relacionamentos da terra vão tentar te impedir de você viver experiências profundas. Alguns momentos Deus vai mandar você tirar o barco da terra. Porque ele quer caminhar um tempo sozinho com você. Porque enquanto o barco está na terra. Você liga para a amiguinha. Chama fulaninho. E não conversa com Jesus. Aí Deus vai lá e tira pessoas do teu caminho. Para que você passe a ter um relacionamento mais profundo com ele. E eu estou sendo profeta para alguém aqui nessa noite. Não insista em trazer para a tua vida alguém que Jesus decidiu tirar. Deixa ele limpar. Deixa ele arrancar. Deixa ele trabalhar nos teus relacionamentos. Não, você não perdeu nada. Você teve livramento do céu. Ele está limpando. Ele está lavando. Ele está colocando novas amizades. Por quê? Porque ele quer te dar experiências profundas. É só você e ele. Com a porta do quarto fechado. Orando com ele de joelho. Ouvindo o grito dele. Sentindo a brisa entrando no quarto. Sentindo a graça passar pela janela. Não tem pai. Não tem mãe. Não tem amigo. Não tem tio. Mas tem o quarto homem da fornalha na tua casa. Tem o homem das mãos furadas presente. Existem amizades que estão impedindo você de viver o propósito. Se afasta de gente que não tem compromisso com Deus. Desde o momento que você começou a namorar com essa menina. Você desviou. Desde o momento que você começou a conhecer esse coleguinha. Você parou de orar. Se Deus não tira pessoas da tua vida. Você mesmo se afasta delas. Porque as más conversações corrompem os bons. Tira o barco da terra. Jesus está no barco. Começa a pregar para quem está do lado de fora. E ao mesmo tempo que ele prega para a multidão. Ele prega para Simão. Que está com ele aqui. Ao lado dele. Dentro do barco. Jesus está no barco. Ele prega para a multidão que está do lado de fora. E ao mesmo tempo ele está pregando para Simão. Que está do lado de dentro. Isso aqui é interessante. Porque ao mesmo tempo que Jesus está ensinando quem está fora. Jesus ensina quem está dentro. Ao mesmo tempo que Jesus transmite algo para quem está fora. Ele está tratando também com gente que está do lado de dentro. Porque tudo que Jesus for fazer na sua vida. Tudo que Jesus for fazer em pessoas que estão próximas de você. Primeiro. Ele faz em você. Para depois. Através de você. Ele te ensina. Ele te trata. Ele te marca. Te dá experiências. Para depois aquilo que você passou a servir. Para alcançar alguém que está próximo de você. Ele usa as experiências que você viveu. Para alcançar a multidão. Porque Jesus não joga a conversa fora. Ele está tratando com quem está fora. Mas ele está tratando também com quem está dentro. Porque tem gente que está no processo e está dizendo. Eu estou sozinho. Estou apanhando aqui. Estou aprendendo com Jesus. E Deus está dizendo para você. Não está não. Eu estou te dando uma experiência profunda. Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer em você vai alcançar teu filho. Vai alcançar teu pai. Vai alcançar tua mãe. Eu te marco para depois alcançar as pessoas que estão na tua casa. Jesus acaba de pregar. Ele dá uma outra ordem. Vamos para o mar alto. Lance a rede no mar. Pergunte para mim. Por quê? Não. Por que Jesus está mandando Simão para o mar alto? No três você pergunte por quê? Um, dois, três, vai. Não, 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 não. Com vontade. Um, dois, três, vai. Porque experiências profundas não são vividas no raso. Por que Jesus está mandando você para o mar alto? Porque experiências profundas não são vividas na beira do raso, na beira da praia. Experiências profundas são vividas em águas profundas, no mar alto. É Jesus querendo aumentar o teu nível. É Jesus querendo te dar revelações maiores. Pergunte para mim por quê? Porque peixe grande não fica no raso. Tem peixes maiores lá em águas profundas. Tem peixes maiores no mar alto, que já foram preparados para você. Então você não tem que temer o que vai acontecer. Você não tem que se desesperar em querer ver logo o resultado. Até porque mais importante que o resultado é ter a companhia no meio do barco. É ter o relacionamento com Jesus no meio do barco. É andar com Jesus no meio dessa trajetória. Ele quer aumentar o teu nível. Sabe esse processo que você está vivendo? É ele aumentando o teu nível. Sabe esse sofrimento que você está passando? É ele aumentando o teu nível. Sabe esse problema com teu pai? É ele estar dizendo, vamos para o mar alto. Sabe esse problema na saúde que você tem? É ele aumentando o teu nível. Sabe fulano que passou quase pela morte, mas não morreu? É ele aumentando o teu nível. Não fique com medo de entrar no mar. Por quê? Porque ele não te leva para o mar para te matar. Ele te leva para o mar para te dar experiências. Para aumentar o teu nível. Você vai sentir o que nunca sentiu. Vai receber o que nunca recebeu. Vai glorificar como nunca glorificou. Vai adorar como nunca adorou. Vai ser crente como nunca foi. Por quê? Recebe quem tem juízo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os teus olhos não viram. O que os seus ouvidos não ouviram. O que não chegou ao teu coração. É o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Alguém quer aumentar o nível aqui? Então abra a boca para adorar. Aumenta o nível. O problema é que a gente não conhece a cabeça de Deus. Nós queremos intimidade com Deus, mas não queremos luta. Aleluia. Nós queremos intimidade com Deus, mas não queremos processo. Nós queremos intimidade com Deus, mas não queremos dificuldades. Nós queremos experimentar coisas novas, mas não queremos passar pelo sofrimento. Uma vez eu estava orando para Deus. E eu disse, Deus, por que que para eu receber essa vitória e ter mais intimidade contigo, eu tenho que passar pelo sofrimento? Por que que eu preciso chorar? Por que que eu preciso sentir dor? Por que que o Senhor não me entrega logo aquilo que eu quero? Deus me respondeu com uma outra pergunta. Deus disse para mim, quando todas as portas estavam abertas, você orou? Eu disse não. Quando tudo estava bem na tua família, tudo saudável, você orou? Eu disse não. Quando você estava com muito dinheiro na poupança, rendendo, crescendo, você orou? Eu disse não. Quando todo mundo estava com saúde na tua casa, você orou? Eu disse não. Ele disse para mim, pois é, meu filho. É porque ninguém cresce sem cômodo. Eita Jesus, você não está aqui não. Ninguém cresce sem cômodo. Para que a lagarta, ela vire uma borboleta, ela não precisa de um milagre. Sabe o que que ela precisa? Processo. Existem processos que Deus está permitindo para que você evolua espiritualmente. Agora te prepara. Quando você passar na rua daquela casa, vai cair demônio de longe. Porque quando você aumenta o teu nível, aumenta a revelação, aumenta a intimidade, aumenta a graça, aumenta a glória, aumenta o poder, aumenta a autoridade. Você não vai precisar imitar os outros. Você não vai precisar de técnica humana para fazer a coisa acontecer. Porque quem tem vida de altar, não depende de luzes, nem de palco. É só fechar o quarto da oração, que a glória desce na casa.